Recarregando! Tragment! Trocando pente! Recarregando! Recarregando! A gente é do mesmo time, meu! Vamos no chuveiro mais cedo! Manda reconhecimento pra cá! Trocando pente! Reacertaram! Vai dar um! Área alvo marcada! Subi liberado! Na droga! Granada! Tô recarregando! 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 Não chuveiro mais cedo! Pô, ficou mal! Preciso de uma arma! É, matei um sniper! Tô recarregando! Tchau!